O aluno que chega na faculdade de medicina recém saído do ensino médio já mergulha num ambiente intenso de aprendizado, que inclui além de livros e professores, hospitais, consultórios, pacientes e seus familiares. Ainda estão aprendendo a ser médicos, mas já precisam lidar diariamente com questões éticas que sempre perpassam o ensino da medicina. A partir de agora, os alunos vão facilmente ter acesso a todos os direitos e deveres que eles têm. Orientações para uma conduta adequada no período da graduação estão formalizadas neste documento. É o primeiro código de ética dos estudantes de medicina da UFC. A publicação recém-lançada reúne em 65 páginas orientações importantes relacionadas a temas como o sigilo dos prontuários, a relação com os pacientes e com os profissionais das instituições em que vão atuar, com professores e colegas, além de instruções para experiências de estágio. São nove capítulos que contemplam, inclusive, os desafios éticos trazidos pela modernidade. Só para dar a ideia em relação à minha época de estudante de medicina mesmo, não existia questões como mídia social, divulgação de imagens com a facilidade como nós temos hoje. Hoje essa é uma preocupação atual. O conteúdo do código de ética foi construído ao longo de dois anos, com a participação de estudantes e professores. A ideia partiu dos próprios alunos, que sentiram a necessidade de receber orientações. Muitas vezes nós não temos certeza da conduta a se tomar. Então você tem um código que já lhe diga exatamente o que é que pode, o que é que não pode. Você chegando, acabou de sair do colégio e entrando em contato direto com o paciente, tendo que preservar o pudor do paciente, todas essas novas questões, é muito importante você ter um código que possa realmente lhe orientar nas suas condutas em relação ao paciente. Ele não se propõe a ser um código definitivo. Ele pode ser alterado e visando sempre dar segurança ao estudante naquilo que ele faz em sala de aula e no hospital também. Já existem códigos de ética que regem a atuação dos médicos formados. Essa é a primeira iniciativa voltada exclusivamente para os estudantes na UFC. Professores esperam que seja um bom suporte para a consulta dos alunos, sempre que necessário. O mais importante é a introjeção disso, porque código nenhum pode ser imposto, se você não se convencer disso. Então, nós colocamos, e isso daqui vai servir sempre de discussão entre os nossos alunos, porque faz parte da formação da pessoa e da formação profissional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto